Esse cara é bom hein, malabarista hein, esse cara é bom hein, ô louco meu, olha a habilidade do garoto, olha a habilidade, acabou já o show, aí tem outro ali ó, eita, isso é um circo não time não, só por Deus irmão Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal trazendo pra vocês hoje mais um comp aí de CSGO e eu tô trazendo aí pra vocês só os cortes né, os melhores momentos Porque como vocês sabem eu não posso botar vídeos longos ainda por conta do strike, mas o vídeo ficou bem da hora, espero que vocês gostem, cada bala chave hein moleque, consegui fazer 38 kills, é nóis, tamo junto, bora pro vídeo Não esquece de deixar aquele seu like aí que me ajuda pra caralho, beleza? É nóis Tá bom que eu vou economizar Tô olhando a varanda Peguei um B Que bala agora moleque, cara Varanda 1 Varanda 1 Varanda 1 Varanda 1 Varanda 1 Que boa Murda Merda, deixa que ele tinha subiu Ele é bom, né? Energia Porra! Mas eu vou perder! Lembra o tanto é? Tô! Lembra de comprar colegas! Ele vai receber! Ele vai receber! Vai! Não mostrei! Ele tá armando! Subindo bem! Boa! Bora chefão! Dá vida aí chefão! Opa! Peguei um! Aqui é B! Tem dois! Tem outro lá que eu vi! É tu que tá comigo? Boa moleque! Boa! C4 tá aqui! C4 tá aqui carai! No B! Eu tô ouvindo um cara no meio cara! Ae! Ae! É A! É A! 2A! Boa! Tem mais A! Boa team! Boa team! Ae! Ai caralho! Passou! Passou pro A! Gabriel! Tava 2A Gabriel! Tá bom! Achei que ele tinha escutado um bug! Que AI Calma! Tá que parei! Calma aí! Aiqui! A趕 help! Já tava pro lado do bomb, isso! Ai cara pensai que eu tinha acertado! Que leve, né, Gabriel? O lag tá muito alto Eita, cuzão Tem sim Varanda tem Escuro também tem Varanda, hein? Passa o varanda aí Peguei, Leandro Pegou? Foi o varanda, ó Onde? Tem mais um vivo pela varanda, ó Mais um AB Peguei Peguei a molotov dele Ah, plantou lá no ar Bora, bora, come eles, come eles Tá lá no cantinho, ó Boa, no cantinho aí, mais um Tem, mano, tem, mano Tem, mano, tem, mano Eu morreu, mano Peguei varanda Eita, uma lag, uma lag, meu Deus Que eu vou devia ser Tá falando na lag? Alguém me diz a posição que eu tenho Ai, caralho Tá no mesmo canto Cadê o outro? Cadê o outro? Ai, caralho Tá no mesmo canto Tá no mesmo canto Lá na quina Esse cara é muito comido, velho Quem, eu? oi você tem dois inimigos macabros mongos só tire 40 de vida Ah, peguei moleque, tá passando, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, ae caralho fica na c4 aí ó e você bateu e outro aqui noia já pegou c4 no cara com certeza tá aqui ah leleque leque leque só por deus irmão 25 barra 8 caralho to cagando bala hoje let's go my brothers vambora 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 que eu não comprei não ah caralho vou deixar esse cara levar dois quer dizer que esse cara vai levar dois que moleque desgraçado mas tá de brincadeira sai sai chefão tuas costas esse cara porém corta 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 eita miséria tá lá tá lá tá lá viu ai tá no fundo ali na caixinha na caixinha boa 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 vamo 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 segura eu vou entrar a varanda mas vou esperar aqui um pouquinho dentro do bombe na esmoço boa gabriel olha as costas olha as costas tem varanda boa leandro tem varanda leandro vai pegar as costas calma toma miserável tira a cara tira a cara tem outra tem outra escuro tu vai ter que ruxar gabriel porque da bomba aqui tu tá de AUG tu tá de AUG vai pedir o que? me dá AUG vai agora entra agora entra agora entra deixa o leandro olhar fundo buraco, 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 buraco puta que pariu um no escuro errei o tiro caralho meu jesus do céu meu deus era esse aqui GG GG para os caras moleque 38 barra 18 TORONTO